Olá, trabalho conjunto em defesa das crianças e adolescentes. O presidente Lula reuniu hoje representantes dos três poderes para traçar ações de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas. Governadores e prefeitos também participaram do encontro que tratou de questões como investimento em policiamento, saúde, infraestrutura e medidas socioeducativas. Outro ponto importante da pauta foi o combate ao discurso de ódio e outros crimes na internet. Sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto na nossa escola. Vocês estão participando da reunião mais importante para discutir violência na escola que já foi feita nesse país. Eu quero compartilhar a sabedoria de vocês, para um pouquinho de sabedoria de cada um permitir que a gente construa a solução definitiva para esse caso. Apoio à vitória! O Bolsa Atleta atingiu um patamar inédito este ano. A lista de contemplados saiu nesta terça-feira. Ao todo, são 7.868 atletas, sendo 5.898 olímpicos e, em 1970, representantes de modalidades paralímpicas. O Bolsa Atleta é voltado para esportistas a partir de 14 anos e é considerado um dos maiores programas de patrocínio direto do mundo. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.